Minha vida Minha vida era uma noite sem fim, sem a luz da manhã Meu tempo pedaço de mim mordida na maçã Agora eu escuto os clarins e o dia chegando feliz Mostrando a beleza da mais bela flor dos jardins Dia raiou, já é luz, já é dia de sol Sol ressaltou e tudo detalhou Toda a beleza que estava oculta na escuridão Se revelou no amanhecer dos primeiros raios de sol Que pinta a cor da natureza e faz toda a vida brilhar O sol presenteou esse dia que há E não há nenhum dia igual no seu quintal No céu sinal, o sol central guarando Toda a vida o imortal Dia raiou, já é luz, já é dia de sol O sol ressaltou e tudo detalhou Toda a beleza que estava oculta na escuridão Se revelou no amanhecer dos primeiros raios de sol Que pinta a cor da natureza e faz toda a vida brilhar O sol presenteou esse dia que há E não há nenhum dia igual no seu quintal No céu sinal, o sol central guarando Toda a vida o imortal É só um tempo Se inscreva no canal Dia arranhou, já é luz, já é dia de sol O sol ressaltou e tudo detalhou Toda a beleza que estava oculta na escuridão Se revelou do amanhecer dos primeiros raios de sol Que pinta a cor da natureza e faz toda a vida brilhar O sol presenteou esse dia que há e não há nenhum dia igual No seu quintal, no seu sinal, o sol central Guarando toda a vida ao imortal Minha vida era uma noite sem fim, sem a luz da manhã Meu tempo, um pedaço de mim mordida na maçã Agora eu escuto os clarins e o dia chegando feliz Mostrando a beleza da mais bela flor do jardim Mostrando a beleza da mais bela flor do jardim Mostrando a beleza da mais bela flor do jardim Minha vida era uma noite sem fim, sem a luz da manhã Meu tempo, um pedaço de mim mordida na maçã Meu tempo, um pedaço de mim